Ora, bom dia meus amigos, vamos falar mais uma vez de Passos de Coelho, mas começando com a crítica de Manuela Ferreira Leite. Deu um arraso a doutora Manuela Ferreira Leite ao Passos de Coelho que eu fiquei azul. Livre para este vídeo, 51, citado em minha tese de autoramento em direito penal. Jorge Figueiredo Dias, para uma dogmática do direito penal secundário, um contributo para a reforma do direito penal económico e social português. Em revista de legislação e jurisprudência, 1973a, ano 116, páginas 263 e seguintes, ano 117, páginas 7 e seguintes, peço desculpa, republicado em direito penal económico europeu, volume 1, problemas gerais, Coimbra, Coimbra Editora, 1998, páginas 75 a 74. Bem-vindo a uma tese de autoramento, é assim que se cita. Há dois grandes sistemas de referenciação nas teses de autoramento, o Ava de Reference System e o Oxford Referencing System. Ora, eu acho que o Passo de Coelho quer voltar a ser Primeiro-Ministro. O pessoal está aí muito, ele apareceu outra vez, por inerência dos rotários, na Expo, e falou e tal, mas de forma mais, menos política, mais histórica e mais descritiva e menos incisiva e política. Mas a minha análise psicanalítica, se quiserem, é que ele está-se a preparar para tirar o tapete ao Montenegro. Ele percebeu, ele quer acabar o que começou. Ele, como lhe tiraram o tapete, o PS tirou-lhe o tapete, a Constituição de 76 tirou-lhe o tapete. Como a Constituição de 76, que é um pesquim de todo tamanho, permite aos partidos terem quase poder absoluto em Portugal, o Sousa Castro tem toda a razão, o Sousa Castro tem toda a razão em denunciar esta Constituição Socialista a esteroides. É uma Constituição muito má nossa, muito má, muito má. É das piores. É a mais longa de todas que tivemos e é das piores. A Constituição de 33 era melhor, quer dizer, a Constituição de 33 legitima uma ditadura, mas realmente foi referendada, quer dizer, por mais incrível que pareça, a Constituição que legitima a ditadura, teve o bono plástico do povo. Também não eram todos, mas quem estava, quem era elegível para votar. A Constituição Democrática não foi referendada pelo povo, quer dizer, foram os partidos que fizeram tudo sozinhos, quer dizer, a Assembleia Constitucional, como é sabido, o PS, o Marcelo incluído, e o Jerónimo de Sousa. Onde eu quero chegar é que, Passos Coelho, como tiraram o tapete quando eles ganham as eleições? E António Costa fez um acordo à menina da noite, às escondidas, com o PCP que Passos Coelho já intuía, mas com o Bloco de Esquerda que Passos Coelho não intuía, como eu vos disse ontem, e realmente governaram com a famosa geringonça, a expressão é de Vasco Polito Valente, celebrizada por Portas, e então, o Passos Coelho ficou, com 5 anos de poder, ficou zangado. Epá, não me deixaram acabar o meu trabalho. Eu acho que ele está com vontade de acabar o trabalho. E acho que ele está mesmo com vontade de ser Primeiro-Ministro. Vai ser a primeira vez na nossa Terceira República, como uma coisa destas acontece. Eu acho que ele está com vontade de tirar o tapete ao Montenegro. Ele percebe que o Governo vai ser de curta duração, com estas histórias do IRS. O IRS foi a primeira história, não vou falar sobre isso, toda a gente já falou, o Gonçalo Sousa e outros afins. Não tenho paciência nenhuma para repetir o que os meus confrados no YouTube tanto falam. O meu canal é mais técnico, não é muito de análise de notícia política. Eu empresto ao meu canal o que eu conheço do mundo e da vida, como dizia o Ingrácia Antunes no prefácio ao Direito como Sistema Autopoético, do Teubner, que é o jurista do Habermas. Os filósofos até hoje interessaram-se muito em resolver os problemas de uma única coisa. Dois pontos. A vida. É mais ou menos assim a situação. Aqui eu não tenho quase 100 mil subscritores como o Gonçalo Sousa porque eu estou no mérito. Como sabem, eu gosto muito do Gonçalo. O Gonçalo sempre escreve só a análise política e muito bem. Eu navego. Vou para a Psicanálise, vou para a Filosofia, vou para o Direito. E isso é chato. É um bocado chato. Vou para o Karaté, vou para o lado renascentista. Eu concordo muito com o Sousa Carlos que o homem completo é um homem renascentista. É um homem... Leibniz. É um Linardo. É um Aristóteles. Freud. É um Freud. Há uma situação no Instituto de Belo Salazar que quem só sabe de medicina não sabe de medicina. Tem toda a razão. Ou seja, por isso é que eu sempre estudei várias áreas. Eu sou um renascentista nesse aspecto. Por mais em que eu lhe pareça. Sou muito obtuso devido às minhas origens. Sou obtuso mais ou menos. Não sou tão obtuso como pareço. Mas sou um renascentista de coração. Por isso é que eu fiz e labrei três testes de doutoramento. Quer dizer que estou sempre a falar delas porque é o meu lado renascentista. É o meu lado de ecletismo absoluto. Hipestimologia não etnocêntrica. Uma hipestimologia heurística, eclética, multifacetada, diversa, inclusiva, sociocultural, biopsicossocial. E eu sou um renascentista. Sou. Eu estou na esteira de Leibniz. Que talvez seja a pessoa que eu mais gosto nesse contexto. Mais que o Aristóteles. Até porque o Leibniz era um matemático. Eu gosto muito dos matemáticos. Como é, sabia que pediram-me para trazer o Júlio à live. Não está cá. Quer dizer, não está cá. Não fale com ele nos dias dois. Perdi-lhe o rastro. Porque ele entrou em registros muito confidenciais. Começou a trabalhar para o Pentágono. Começou a trabalhar para a NASA. Quer dizer, os americanos agarraram-no logo. Ele mal fez o mestrado em Princeton, mal acabou perdido o rastro. Perdi-lhe o rastro logo. Porque ele estava no Instituto Albert Einstein, no Instituto de Alto Estudos Avançados Albert Einstein, onde teve o Oppenheimer. Foi o primeiro diretor, aliás. Verdadeiramente. E o pai da bomba atómica. Eles davam-se mal, o Oppenheimer e o Einstein, mas respetavam-se muito. Porque eles tinham uma visão muito diferente de tudo, inclusive da física. Eram ambos físicos teóricos. O Oppenheimer era um desastre no laboratório, mas em tempos teóricos era excepcional. E o Júlio perdi-lhe o rastro. Quer dizer, perdi-lhe o rastro. Ele foi para as questões muito sensíveis e confidenciais e classificadas do Estado norte-americano e não sei onde é que ele anda. Creio que ele ainda anda pelas águas do Pentágono barra NASA. Mais Pentágono cá para nós. Não sei se ainda está no Instituto de Alto Estudos Avançados Albert Einstein. Só indo lá e perguntando. Mas, pronto, eu empresto aos meus vídeos esta dinâmica renascentista de articular vários saberes. O professor Damasio também é um renascentista. Mas, tal como o professor Damasio, eu tenho esta visão um bocado dispersana. O professor Damasio, eu conheço, como sabem, pessoalmente, não bebe, não fuma, não tem filhos, não vai para as noites, não tem televisão lá em casa. Não sei se sabiam disso. O professor Damasio não tem televisão. O professor Damasio acorda com música clássica, vai para a cama com música clássica, é muito da ioga também. Pois, somos uns renascentistas um bocado dispersanos. Eu, na bocada, estava a dizer aos seus acados que eu tenho uma inveja tremenda dos meus mestres de Karatê, os verdadeiros especialistas. Os homens têm 80 anos e fazem espregata como ao Vandami e como às balerinas. Fazem uns saltos como aos ninjas. Aquilo são super homens. Parecia o Michael Jordan, quando era novo. Eu fico humilhado. Acabrunhado. E agora vou a um seminário com um japonês que é o oitavo dão ou o nono dão. Oi, nossa senhora. Não é o instrutor-chefe da GQA, mas quase. Esse é décimo dão. Eu vou levar a Maria. É a primeira vez que a Maria vai ver um mestre japonês em ação, que são autênticos. Bruce Lee's dos filmes. É para dizer, são super homens. Os senhores ficam... Tenho 80 anos, hein? Os senhores ficam estupefactos. Mas, realmente, estas pessoas não vivem a vida. Este pessoal é só treino. Estão às 6 da manhã, dentro de água, a fazer desencosetados. Este pessoal é, realmente, muito, muito espertante. São super homens. E super mulheres, as que fazem também. Mas, realmente, não há cá... É como a pessoa da máscara. Não há cá nem noite, nem copos, nem meninas. Nada. É música clássica, yoga e... São monges tibetanos. É um registro quase budista da vida. Se bem que os japoneses não são budistas. Os chineses são. Os japoneses é uma cultura muito interessante. Eu gosto muito dos japoneses. Muito. E das japonesas. A mulher japonesa é uma mulher muito conservadora. Muito conservadora. Mas... E muito bonita. Mas o que eu ia dizer é que... Pronto, eu empresto aos meus vídeos este lado renascentista, mas também, de certa forma, me espartando por causa das artes marciais e da tropa. Mas permite-me ver o ser humano também de uma forma eclética e, de certa forma, multifacetada. Eu não vejo o passo escolhido só pelo lado político. Vejo pelo lado psicalítico, pelo lado filosófico e pelo lado jurídico. Que sou o que eu mais ou menos domino, não é? O que eu mais domino é a psicanálise, claro. Por isso é que fico tão ofendido quando me explicassem nesse contexto. Então, eu digo que há psicanálise a minha vida toda. E realmente... Diria que aí dedico. E realmente, apesar de eu ter este meu lado renascentista com algumas roupagens obtusas do meu lado... do bairro sobreurbano, mas também de ferida edípica. Porque o meu pai era muito idonista e eu critico isso do meu pai. E então não repito. Eu tenho esse lado. Quem faz psicanálise e quem é psicanalista está sempre a querer reparar e restaurar as feridas edípicas. Sempre. Porque todos nós temos feridas edípicas. Ali nós górdeos. Os senhores têm nós górdeos. Quem faz psicanálise é... É Bacon. É Francis Bacon. Que é o aumento do conhecimento é o aumento do poder, do controle que têm sobre si mesmos. Quem não faz psicanálise é a Eclesiastes. O aumento do conhecimento é o aumento do sofrimento. Ou seja, os senhores não se conhecem, não sabem onde é que partem. Quem faz psicanálise sabe onde é que parte. E eu sou um bocado obtuso com alguns idonismos. Com alguns prazeres da vida. Porque o meu pai era desse género. O meu pai era a União Soviética pura e dura, como sabem. Com grandes idonismos. E bem, foi feliz. Sem dúvida nenhuma. Assim é que era o maior. Não há dúvida nenhuma. Mas eu devido à ferida edípica não repito. Não faço o mesmo. Se calhar se fosse inteligente fazia. Mas a minha... A minha psicanálise permite um auto-desvilhamento bastante considerável. Quer dizer, foram seis anos, quatro vezes por semana. Quem não faz psicanálise é mais livre. Quem faz psicanálise é mais obtuso. O Freud dizia isso. O homem mais civilizado é o homem mais reprimido. É verdade. Os senhores que fazem psicanálise reprimem muito mais. Muito mais. Não deixam sair as feridas edípicas. Não deixam sair sexualidade e agressividade desregulada. Não deixam. A psicanálise é muito controlativa. Desculpe o neologismo assim um bocadinho bacoco. Por isso, eu tenho admiração pelas pessoas que conseguem ter tudo. Tenho. Tenho. São poucos na vida os que conseguem ser... Por exemplo, o fato... Perdão. Depois de ter cinco filhos, acabou. Já não teve mais relações sexuais com a mulher. Na altura não havia vasectomias. Porque não se queria descontrolado do ponto de vista emocional. Eu não queria ter mais filhos. E então, tornou-se bastante espartame. O próprio Freud, não é? Isso para vos dizer que eu tenho um entendimento da vida 90% renascentista, 10% obtuso com as fantasias do super-homem Nietzschean, do assim falava Zaratrustra, que no meu caso se articula com o Karate e as tropas especiais, às quais pertencio, como sabem, como paracetista. E é a fantasia de ser um super-homem. Não é por isso que eu fico tão encantado de colar com os senhores de 80 anos a fazer esparagate e assaltarem como ao Van Damme. E como aos ninjas. Isto é... são fantasias. São fantasias. Isto não é verdade, não é? Isto são ilusões que as pessoas têm acerca de si próprios, acerca dos seus pais, acerca da vida, acerca da sociedade. E depois acordam para a vida ou não. O Passos Coelho. A fantasia dele. Parece-me a mim, isto é uma anosa, um bocadinho psicanalítica. Ou se eu estou a Passos Coelho, não leva mal, eu gosto muito de si, mas acho que não se satireasse se eu falar desta maneira. Eu acho que o Passos Coelho, como perdeu a esposa, as filhas já estão crescidas, ele quer um novo desígnio para a vida. Ele é a pessoa que a trata de convidado e é um tipo, um senhor com muita classe, mas falta-lhe aqui o super-homem nutriciano. Os homens, a partir dos 45, 50 anos, têm a andropausa, como as mulheres têm a menopausa, no mais ou menos na cidade também. Então há uma quebra da testosterona, ficam muito menos viris, coisa que os irrita muito, daí o famoso comprimento azul, não é? Ficam muito menos viris, a não ser que tenham uma condição física muito, muito própria. E isso tem que treinar que nem uns loucos, como é o meu caso, não é? Por isso é que os senhores ficam aí todos derretidos quando eu ponho o fatinho de alpaca e mostro os carros bonitos. Sim, ainda são pintas, graças a Deus, não é? Eu basta colocar um fatinho de alpaca e estar um bocadinho produzido. E não são pintas, obviamente. E as minhas subscritoras ficaram todas derretidas. Com o vídeo que eu coloquei a fazer pirraça às Joana Marques mais uma vez. Porque o vídeo de Joana Marques que fizeram lá na Renascença, há lá uma louraça muito gira, de calças brancas. E agora qualquer coisa que tenha a ver com o branco, estou no gozo. Ou é o Papa vestido branco, ou é o R8 pintado branco. Qualquer coisa que seja, eu faço pirraça. Como as pessoas aparecem daqui de paraquedas e não sabem porque é que eu estou a fazer estes vídeos de gozo. E é mesmo muito giraça, a minha vida luta das calças brancas. Bom, está bem, está. E então, pronto, eu ainda sou um pintas. Eu sou o Zé Castro, tem razão, ainda sou um pintas, é verdade, graças a Deus. Não tanto quando tinha 30 anos, mas ainda dou umas voltinhas. Onde eu quero chegar é que... Eu, apesar de ter esta noção da vida, reconheço nos outros também as preferidas edípicas, as preferidas... O pai do Paço Escoelho era médico. O Paço Escoelho teve uma educação clássica. Não era burguês, não é velha mulher, mas é um tipo com uma boa formação. Atenção. É um tipo humano. O Paço Escoelho é um tipo humano. E era um pintarolos, o Paço Escoelho. Agora rapa o cabelo como eu. Não, que já não tenha figura quando tinha 40 anos. Mas é um tipo com boa presença, carismático, um bom tom de voz. É um tipo que sabe vender-se bem. E o Paço Escoelho parece-me a mim. Como já não é, enfim, não tem aquele protagonismo estético. Os homens não ligam muito a isso, mas enfim, também ligam um bocadinho à autoestima. Não tem aquele protagonismo estético. Era mais pintarolas quando era mais novo. Ele namorou com umas das doces. Ele andou por essas águas também das meninas bonitas, como eu o compreendo. Mas ele já não está no campeonato das mulheres bonitas. Ele já não está no campeonato de ser o pintarolas quando era mais novo. Envelheceu bem. Percebe que está na outra fase da vida dele. E como dizia o professor Zé Manzaraiva, só há uma coisa verdadeiramente real. O poder. Pois, isso já falava-me o Foucault. O professor Zé Manzaraiva, de facto, estava-se a falar sobre isso. E muitos homens que experienciam o poder sabem disso. Não há coisa mais tangível em termos de sentimento que o poder. E muito mais que o amor, o vínculo, a sexualidade, a agressividade. Está bem velho. Por isso é que eu acho que consigo ler bem o Páscoa e o compreendo. Ele está mais ou menos numa idade. Já tem quase 60 anos. Tem 59, o que é que é? E pronto. A estetosterona já não é o que era. Já tem que rampar o cabelo para não mostrar que está careca. Provavelmente. E então, está a apostar tudo no poder. E eu acho que poder executivo. Acho que ele quer mesmo mandar. Primeiro-ministro. Presidente da República não manda nada. Por ser considerado neste namoro todo, agora mal chegou. Porque a doutora Manuela Ferreira Leite tem razão. Porquê que agora é que ele começou a falar desta maneira? A dar furadas muito consideráveis ao Paulo Portas, como nunca se tinha visto. E também ao próprio Luís Montenegro. Está-lhe a tirar o tapete. Quando foi ele que o fez. Como disse ontem. Por isso eu acho que Passos Coelho está a ser um espelho da sua própria idade e da sua própria maturidade como pessoa. Ou seja, não está nas noites, não está nas mulheres, não está nas boas vidas, nem nos países hedonistas. Está numa de poder puro e duro. Porque é isso que o move nos dias de hoje. É isso que lhe dá o Elan Vital com o Museu Bergson. Tem razão? Tem. Tem. Quando temos mais de 40, 45 anos, temos que nos adaptar à nossa idade. Temos que saber o que é que podemos ainda fazer. E deixar de fazer. Eu parto-me todo no Karate e na Yoga com a fantasia que consigo ser como aos mestres japoneses, que têm 80 anos. Não consigo. Porque eles só fazem isso na vida. Eu tenho que trabalhar. Tenho um trabalho muito cansativo. E tenho outra natureza, não é? Tenho uma natureza mais renascentista. Não tão espartana, graças a Deus. Eu tento chegar ao meio termo comigo próprio e com a vida. Mas não é fácil devido ao que eu faço na vida e ao que eu quero fazer. Porque o que eu quero, como dizia lá um amigo meu do bairro Sobre Urbano, um tipo muito abruta lá. E para abrir uma porta. Era o pior deles todos. Era o pior deles todos. Mas esse era mesmo lá de um bairro social muito pobrezinho. Coitadinha, era tão pobrezinho. O Rui, muito bom rapaz. Muito bom rapaz. Esse era mesmo. Um terror dos terrores quando era miúdo. Hava sempre na briga. Muito complicado brigar com esse tipo. Uma vez ele disse, é pá, colocamos as luvas e fazemos um combate para a gente não se magoar. E eu para ele. Para a gente não se magoar. Para eu não me magoar. Tu? Era a bruta de uma porta. Nunca combatemos. Mas ele era melhor que eu. Era a luta de rua pura e dura. Aquela luta de rua sem regras. Com esses, com esses, está bem velho. Teno boxe e tal. Mas era a luta de rua pura. Pedra na mão e tal. Era mesmo fresco. Bom rapazito. Mas realmente, esse rapaz percebeu, rapaz inteligente, apesar de ser mesmo lá do bairro social, pior do bairro sobre o urbano. Coitado. Mesmo pobreza franciscana. Coitado rapaz. E esse rapaz percebeu, é pá, o caso tu queres ficar na história. Eu tenho essa fantasia de querer ficar na história portuguesa, seguramente. Mundial, não. Não sou maluco. Mas gostava. Gostava que... O meu avô ficou na história. Os minutos do secundário dizem, ah, o professor, vemos a fotografia do seu avô e lá o nome e tudo. Lá o homem do Tarrafal. O meu avô conseguiu ficar na história. Nos livros do secundário, está lá a fotografia do meu avô no Tarrafal. A ficha da PIDE do meu avô a dizer que o meu avô faleceu e que estava preso no Tarrafal, como é verdadeiro, como preso político. O meu avô conseguiu ficar na história um bocadinho. Eu também gostava de ficar, cá por nós. E é esse que me move. É esse que me move. Passos Coelho já ficou na história. Já foi primeiro-ministro. Ficou na história portuguesa. Não é hipótese. E bem, que salvou o país daquele rarrafeiro, mas não posso falar assim, de pessoas muito pouco sérias que tiveram de governar o país e que deixaram-nos completamente na penúria. Não havia sequer dinheiro para comprar canetas. Quando Passos Coelho chegou ao governo. Por isso, eu acho que ele está numa fase de vida que quer acabar o trabalho que fez. O que iniciou é que foi a sua governança como chefe do governo, passando na redundância, como primeiro-ministro. Só lá teve cinco anos e devia lá ter estado pelo menos oito, duas dinâmicas governativas, como é evidente. E eu acho que ele está a tirar o tapete ao Montenegro para ser primeiro-ministro. Não precisa entrar à pública. É possível. A Manuela Ferreira Leto ficou muito chateada porque acho que a Soutora percebeu isso. É uma senhora, a Soutora Manuela Ferreira Leto. Mas detestam-se, como é sabido. Passos Coelho substituiu a Manuela Ferreira Leto na liderança do PSD e houve um célebre episódio em que toda a gente viu na televisão em que Passos Coelho passa por Passos Coelho num congresso do PSD e ela não o cumprimenta. Vira-lhe a cara. Não gostam nem um bocadinho um do outro. E a Doutora Manuela Ferreira Leto é uma senhora do antigamente. Quer dizer, foi bonita das finanças e tal. É uma senhora a sério, não é? Eu gosto da senhora. Gosto bastante da senhora. Mas é uma senhora. Não estamos a falar aqui das Cristinas Ferreiras. Nada contra, mas pronto. Estamos a falar de senhoras. Estamos a falar de senhora. Doutora Manuela Ferreira Leto é uma senhora. Como a Maria João e o Vilejo, é uma senhora. Doutora Manuela Eanes, é uma senhora. São senhoras. São senhoras. Isto não é as doidivanas que andam nas noites e as na Itália do Mar do Norte a dormir com o Beltrán e o Cicrano. São senhoras. Estas senhoras são senhoras. Doutora Manuela Ferreira Leto, como é evidente, tem mal para falar. Passos Coelho também tem e acho que está a fazer campanha eleitoral para ser primeiro-ministro e para fazer o namoro com Chega, que está a fazer. O livro, ele apresentou o livro Identidade e Família para dizer ou à população inteira eu tomo coisa do pessoal do Chega sem problema nenhum. Tanto que o André Ventura esteve no lançamento do livro. Claro. só beijinhos e abraços com o Passos Coelho porque eles dão-se bem. Não se esqueça que o André Ventura começou a ter protagonismo na política com um vereador em Louros pelo PSD e na altura deu muita polémica porque ele candidatou-se justamente já a falar coisas menos, enfim, politicamente corretas de uma comunidade que não se pode aqui designar o nome, porque senão está tudo estragado, mas o CDS tirou-lhe o tapete. O PSD não tirou. Era apoiado pelo PSD e pelo CDS e foi eleito vereador da Câmara Municipal de Louros, onde há muito problema com essa comunidade e o Passos Coelho é que foi o padrinho dele. O Passos Coelho foi o padrinho do Monte Negro, mas também foi o padrinho do André Ventura. O Passos Coelho gosta do André Ventura. O André Ventura saiu do partido porque tinha ambições de chegar mais longe. E chegou. E chegou. E está a chegar. Ou seja, Passos Coelho tem ascendência sobre o André Ventura. Tem. Tem muita. André Ventura não tem dúvidas nenhumas que se Passos Coelho voltasse a líder do PSD e se chegasse a Primeiro-Ministro, André Ventura iria entrar numa coligação do Governo com o Passos Coelho, sem problemas nenhumos por ambas as partes. Ou seja, nós testificaríamos muito melhor como país se Passos Coelho fosse o Primeiro-Ministro novamente. O pessoal diz-me Ah não, as pensões, isto, o TSU, isto. Epá, está bem, o homem não esteve bem. Sim. E ele reconheceu isso na entrevista que deu à Maria Júlia Vileiros. Ele reconheceu que não esteve bem com o TSU, isto, aquele cloto, os pensionistas, os reformados, os coitados. Epá, sim, estamos completamente de acordo. Ele reconhece que não esteve bem, mas ele não teve alternativa, coitado. Eu gosto muito dele, como já se percebeu. Muito, 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 muito dele. Muito. É um bocado de abertalhar. Eu não gostei, quase que me passou a ferro. Eu só o vi uma vez. Na altura estava a... A meter a cunha para meter o... O meu colega de doutoramento em Direito, o Luís, que trabalhava na altura para o Banco Central Europeu. Bem, não trabalhava. Ele foi depois para o Banco Central Europeu trabalhar, ganhar uns leques muito valentes. Era o Luís, Direito Fiscal. Estava a ter o doutoramento em Direito Fiscal. Foi o meu colega na parte curricular, claro. E ele sabia que eu estava na política 15, porque já me tinha visto nas campanhas lá no CDS, assistindo na televisão. E... E pronto. Pedi-me para eu meter na política, de grosso modo. E eu fui a presidente... Na altura, a Orizia era vereadora da Câmara Municipal de Lisboa. E eu fui a presidente à Orizia, na Câmara Municipal de Lisboa, lá onde os vereadores... No edifício onde os vereadores estão. Que é um edifício... Bem, não vou entrar aqui em pormenores, porque depois as pessoas parvas querem ir lá e embiarrar com as pessoas. Mas há um edifício muito específico, que não é o edifício da Câmara, propriamente dito, onde está o presidente da Câmara. Há um edifício muito específico, onde os vereadores trabalham. O edifício onde eles estão, a trabalhar no gabinete. Não é o edifício para o momento da Câmara. É por ali. É por ali. E os vereadores costumam estar nesse edifício. E eu fui lá apresentar o Luís, o quadro superior do Banco de Portugal, que depois foi para o Banco Central Europeu, como eu já vos disse. E para um tema da política, não é? E ele conheceu a Orizia, porque a Orizia era a madrinha do Paulo Portas. Já vos contei aqui várias vezes as histórias. E a Orizia gostava muito de mim, porque, pronto, os ricos e o velho dinheiro costumam gostar de mim. Apesar de eu ter estas posturas um bocado suburbanas, como já se percebeu, os ricos e o velho dinheiro, a Orizia era velho dinheiro. Gostam de mim. Pronto, a natureza, o self-made man, aquelas coisas que já perceberam, não é? O conhecimento intelectual também, pronto, a força, uma série de características que os ricos acham piada à minha pessoa. E então, a Orizia gostava muito de mim, e eu também gostava muito dela, graças a Deus, era uma senhora impecável. Outra senhora, outra grande senhora, tentou-me fazer um arranjinho com a Tega e com a Teresa Queiro. Ah, não, fazia um casal tão bonito, e eu assim, olha, e a Teresa Queiroz, na altura, estava solteira, devociada, ou o que era, tinha-se devociado do Vasco Rato, antes de sentar lá com o Miguel Sousa Tavares, e a Tega gostava de mim. É uma joia de rapariga, a Tega, nós chamávamos a Tega, a Teresa Queiroz, que chegou a convidou a Sevil, e chegou a secretário de Estado, acho eu. A ministra, não creio, a Teresa Queiroz, não creio que tenha chegado a ministra, já não me lembro, mas chegou a secretário de Estado, a governadora de Sevil, chegou, e, aliás, foi a única vez que eu pedi um favor, na vida inteira da política que isso, foi a única vez, na vida inteira, que eu pedi um favor, na política que isso, a Cunha, vou-vos aqui confessar, o meu pecado de capital da Cunha, a instituição portuguesa, quando a Tega era governadora civil, de Lisboa, como é evidente, havia um amigo meu, qual era a história? Eu ia numa viagem qualquer, e como sempre, há a penar com nenhum cabrito, para as pessoas que gosto, ou que têm que acompanhar a minha mãe, ou qualquer coisa do género, nos aviões, porque, para este lado do mundo, são três aviões sempre, e eu só viajo em executiva, mas, a minha mãe também só viaja em executiva, a minhas peças, claro, mas, mas é evidente que, uma senhora com uma idade já aproveita, não pode andar sozinha nos aviões, quando é para muito longe, e eu lembro-me que, um amigo meu, tinha que pedir passaporte, com urgência, porque, era preciso, uma viagem qualquer, não sei se tinha a ver com a minha mãe, era uma coisa qualquer importante, já não me lembro, e eu telefone para o governo, e aquilo estava a haver confusão, com o passaporte, e o homem não conseguiu o passaporte a tempo, este é aquele eclote, uma grande confusão, este é aquele eclote, e eu telefone para o governo de Seville, não telefone para a Atega, e telefone para o governo de Seville, para a senhora que a se te deu o telefone, e, e eu começo a falar, e tal, e a mulher era um bocado, pois há uma certa burocracia, e aquilo eclote, e eu, é possível falar com a senhora governadora, e a mulher ficou, e pá, e aí caindo das costas, eu não percebi, e eu, não, eu, enfim, conheço bem, até, e tratamos por tu aliás, conheço bem, se disser que sou eu, com certeza a senhora governadora, atende-me o telefone, só para saber se posso falar, a mulher ficou atrapalhadíssima, não sabia onde é que se havia de meter, e o apeteceu, não se preocupe, isto, a senhora está a fazer o seu trabalho, ah, pois, pois a senhora governadora não está, isto e que a eclote, está aqui o assessor, e eu calculei logo que fosse o António Miguel, é o António Miguel, não, e ela, e pá, a mulher ficou, de, síncope cardíaca, ah, sim, 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 é o seu doutor, e eu, quer falar, e eu, sim, sim, se for possível, pois agora é a hora de almoço e tal, mas, bem, não sabia onde é que havia de se meter, porque percebeu que eu era graúdo, não era, conheciam-lhe graúdos, percebeu que eu era mais ou menos graúdo, e não sei, e pá, ficou atrapalhado em cima comigo, a famosa burocracia e as cunhas portuguesas, e disse-me, pô, gente, como é que quer fazer esse doutor, começou a plantar-me por doutor, quando eu não conhecia lá nenhum, e eu, é, mas por acaso, por acaso somos, enfim, e eu deixei a melhor coisa, e eu pedi o tanto a pedra da senhora, eu disse, ah, minha senhora, não se preocupe, não há problema nenhum, não, eles quando voltarem, eu volto a telefonar, ah, não digam-me só o nome do seu amigo, isto e aquele outro, eu trato já disso, o passaporte está pronto amanhã, e eu nem pedi nada, mas é que eu nem pedi nada, e eu assim, não, mas eu só queria falar, amanhã ficou, vejam bem, como é que é, isto é o PS, isto é o PS, os funcionários públicos, coitados, estão tão convidados ao x de PS, que fazem tudo o que querem, mandam na máquina partidária, que nem os ditadores, e esta mulher, coitadita, uma senhora educada, ficou atrapalhadíssima, quando percebeu que eu estava lá, com os gradutos, e eu, mas é que, eu nem sequer, porque eu esqueci, por dizer, quer dizer, eu só estava a querer falar com, e, obviamente, percebeu logo que eu estava dentro, não é, porque sabia os nomes, eu estava, começou logo a perceber que eu estava, oi, é, eu acho que onde a cunha se estabeleceu, foi quando eu disse o nome do António Miguel, que era impossível, alguém de fora saber, porque isso não é público, esse tipo de, de funções, não é, a nível de, governo sim, mas a nível de governo civil, um assessor do governador civil, não se sabe, a comunicação social, não tem acesso a esses pormenores, e então ela percebeu logo, opa, aí está mesmo dentro do assunto, e conhece-os, estou cá, estou lá, e era, estou cá, estou lá, tanto com a Tegui, a Tereza Queiro, como com o António Miguel, verdade seja dita, de final para o meu amigo, vai lá amanhã, buscar o passaporte, que está pronto, isso é impossível, estou a dizer, foi num dia a seguir, buscar o passaporte, sem pagar mais nada, e estava pronto, até ficou, como é que fizeste isso, foi a minha simpatia, e beleza, isto para vos dizer, pronto, a política é assim, este poder executivo, do ponto de vista simbólico, é tremendo, e voltando ao assunto, eu acho que o passo escolho, quer voltar, e a única vez que eu estive com ele, como eu vos estava a dizer, foi quando justamente, estava a meter, esse meu amigo, colega de doutoramento em Direito, o Luís, na política que isso, e houve uma, foi a única vez que viu o governo inteiro, aliás, em funções, todos juntos, houve uma coisa qualquer na Expo, estava lá o Paulo Portas também, e tal, pediram-me para eu ir, e eu, lá fui, e tal, e, eles estavam a fazer uma coisa qualquer, os dois, o primeiro ministro, e o Paulo Portas, e, e, e estava lá o governo inteiro, em Direito, pouca polícia, cá fora, e todos, todos na conversa, o Miguel Péu Asmadura, a fazer de engraçado, e tal, que ele tem a mania que é engraçado, eu estava a falar com esse meu amigo, ao telefone, a contar-lhe como é que a coisa estava a funcionar, lá, lá na cerimónia oficial, que eles estavam a fazer qualquer coisa, e foi a única vez, que eu vi o passo escolho, à minha frente, com outra pessoa do partido, achei-o, um bocadinho, arrogante, vou-vos ser sincero, passou por mim, ia-me dando um encontrão, eu não, como sabem, o homem, ele insufla um bocado com o poder, já, eu percecionei isso, num passo escolho, mas é bom homem, mas, lá na altura, realmente, eu percecionei uma certa potulância, porque eu estava num círculo muito pequeno, já uma vez, também, num congresso do CDS, o José Pedro Costa e Silva, que, tem um hiato em Vila Moura, um rapazito novo, mas rico, de nascimento, a gente, às vezes, ia lá para o hiato com as miúdas, foi a única vez, que eu vi uma miúda muito gira, na na da praia, para o hiato, foi quando eu estava no hiato, do José Pedro Costa e Silva, em Vila Moura, e ele, estávamos hoje lá na conversa, e uma miúda muito giraça, nadou da praia, para o hiato, ah, estás bom, José Pedro, e eu, para o José Pedro, é pá, és o maior, e ele, pois, então, quando, quando são ricos, ó pá, elas caem que nem uns torres, como eu já vos disse, tínhamos 20 anos, e, e, uma vez, estavam no congresso lá do CDS, com o José Pedro Costa e Silva, que é um tipo, muito rico de, de, nascimento, e, repasito de novo, e a Celeste Cardona, na altura, era Ministra da Justiça, e, e, cumprimentou-nos, quando estava a passar, e a segurança, da Celeste Cardona, deu um encontrão, ao José Pedro Costa e Silva, ele ficou a ferver, não só porque era rico de nascimento, não estava habituado a esse tipo de coisas, como virou-se para mim, ah, então, mas o que é isto? está a dar um encontrão, é o congresista, então, somos amigos, e, infelizmente, o poder é um bocado assim, para começar a concluir, só tenho 5% de bateria, epá, em vez de ter carregado isto, enfim, tenho ainda 15 minutos, estou na hora do almoço, mas também não quer que seja, não quer que seja um vídeo muito longo, já vou com 40 minutos quase, tenho 5%, em vez de ter carregado isto há bocado, para fazer o vídeo, enfim, está quase, quase a descarregado, mas, o que eu vos ia dizer, é que, o Zé Pedro Constitucional também ficou um bocado zangado, de levar um encontrão, da segurança do Ministro da Justiça na altura, em funções, Celeste Cardona, nossa amiga, o Paulo Escolho quase tomou um encontrão, fica assim um bocado, epá, estes tipos de manique, são os maiores, só porque são os primeiros ministros, e ministros, pois, são, é um bocado assim, depende, há uns que são mais humildes que outros, não é? Eu acho, que ele quer voltar a ter essa promissância, quer voltar, como o John Major, apá, quando deixei de ser primeiro-ministro, senti-me uma pessoa normal, já não tinha guarda-costas, o Prince Perry também está com essa conversa, quer ter guarda-costas, as pessoas querem ter, privilégios, quer dizer, quer ter, que vai a receber, tem polícia à porta, lá em Campo de Orico, há muitos anos, não é? Há um gabinetezinho mesmo, o Cavaco Silva mora numa, numa zona muito normal, em Capo de Orico, um prédiozinho muito antigo, e ninguém estaciona lá à porta, não podem, e há lá um gabinetezinho, onde está lá a polícia sempre, é uma espécie de mini-esquadra, à porta da pessoa Cavaco Silva, as pessoas gostam disso, não é? Por isso, para concluir, se isto de repente, de se desligar, é porque acabou a bateria, temos pena, só espero é que fique o vídeo. Realmente, passo a escolha, quero voltar a esse protagonismo, de primeiro-ministro, e de poder executivo puro, acho eu, porque não tem mais nada, quer dizer, as filhas estão criadas, está viúvo, dá umas aulinhas, mas isso não deve, encher as medidas suficientemente, ele claramente, fez o luto que tinha a fazer com a senhora, graças a Deus, e ele claramente está agora, num registro de, nada hedonista, podia estar aí nas boas vidas, não, ele é mais espertano, sim, e quer voltar a ser poeta, ator, espetador, como dizia o Nietzsche. O Nietzsche, na origem da tragédia, diz que nós devemos ser poetas, atores, espetadores, devemos criar o poeta, devemos protagonizar o ator, e devemos ter uma visão observadora e passiva às vezes, ou observador, poeta, ator, espetador, uma expressão de Nietzsche, espetacular. Temos que ir, partilhe os vídeos, subscreva o canal, não se esqueçam dos likes, o meu canal está a crescer, já está a crescer, estamos com quase 12.300, quem gosta de mim, vê o lado renascentista, e vê o lado espartano, simultaneamente, empresto a análise política, estas duas dimensões, por assim dizer, estou certo, a maior parte, às vezes, acho que sim, às vezes cometo os meus erros, sim, seguramente, principalmente quando me provocam, quando me provocam e me faltam ao respeito, fico um bocado sobre-humano, isso é verdade, eu reconheço que sim, não se pode ter tudo, ficamos por aqui, muito obrigado, um abraço.